Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Remo renova contrato de volante e zagueiro para a sequência da série C. O volante Paulinho Curuá terá seu contrato de empréstimo estendido até o final de 2023, enquanto Kevin ampliou o vínculo com o Leão Azul até o final da temporada. O departamento de futebol do clube do Remo deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato de dois atletas que estão no elenco, em plena disputa da série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações de bastidores, o volante Paulinho Curuá, que pertence ao Tapajós e foi cedido ao Remo em forma de empréstimo, deve ter seu vínculo estendido até o final de 2023, além de um aumento salarial. Quem também agradou a comissão técnica e deve permanecer no Baenão por mais tempo é o zagueiro Kevin, que pertence ao Mirassol, de São Paulo. O atleta deve renovar o empréstimo junto ao Leão Azul até o final da temporada. Aliás, Kevin, entre os dois, é o jogador que está em Belém há mais tempo. O zagueiro está em Belém em 2020 e desde então defende o Leão Azul. Disputando até aqui 39 partidas, duas delas este ano, pelo Campeonato Paraense. Paulinho Curuá, por sua vez, foi cedido em forma de empréstimo pelo Tapajós, na temporada de 2021. A partir daí, o atleta participou de sete partidas em 2021 e 14 este ano, pelo Parazão, Copa do Brasil e Série C. O clube não deve procurar lateral-direita. A comissão técnica do Remo tem tido trabalho em um setor, por conta de lesões dos atletas. Rony e Ricardo Luz, ambos da lateral-direita, estão lesionados. Assim, assim o Remo fica desfalcado neste setor importante, responsável tanto pelo resguardo defensivo, quanto das jogadas de ataque. Apesar das baixas, o departamento de futebol do clube não deve ir ao mercado para contratar um novo reforço, de acordo com as informações repassadas à reportagem. O Remo volta a campo neste domingo, pela quarta rodada da Série C, contra o Confiança, no estádio Batistão, em Sergipe. O lateral do Remo minimiza erros defensivos da equipe e afirma, temos que nos apegar às coisas boas. O Remo chegou na manhã desta sexta-feira, 29, em Aracaju, Sergipe, para o duelo contra o Confiança, pela Série C. Após dois jogos sem vencer no torneio, uma derrota e um empate, o Leão visita o time sergipano, às 19 horas de domingo, primeiro, no estádio Batistão. O lateral esquerdo Leona falou sobre os problemas do Leão, que viveu uma espécie de apagão, contra o São José. Quando o time azulino vencia por 2 a 0. Sofreu o empate em dois minutos e o sistema defensivo foi alvo de críticas. É difícil falar o porquê tomamos esses gols. Claro que o jogo contra o São José foi muito atípico, foi um apagão geral da equipe. Mas acho que a gente não deve focar apenas neste tipo de coisa, temos que nos apegar às coisas boas que a gente fez e sabemos que podemos fazer, afirmou. Contra o Confiança o Remo enfrenta um adversário que também está pressionado. Em três rodadas na terceirona. Os mandantes somam apenas um ponto e abrem a zona de rebaixamento. Mas, apesar das dificuldades esperadas, Leona garante que o Leão condições de desbancar o dragão em seu habitat, o Batistão. Temos um jogo complicado contra o Confiança, mas temos totais condições de buscar fora de casa. A gente sabe que jogar aqui é complicado, é uma equipe que ainda busca a primeira vitória, jogando em casa, vão complicar a nossa vida. Temos qualidade e sabemos o que fazemos em campo. Concluiu. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.